Cavaleiro, templário, paio, alvo, aqui presente, à minha frente. Atenção, senhoras, dou estas terras aos povoadores para que as cultivais, povoais e defendéis das investidas dos vísceracenos. Senhores e senhores, a todos, saúde. Sabed que estáis todos aqui presentes, não por acaso, mas por coincidência significativa, pois assim estava escrito. Eu, Gualdem Pais, dou estas terras a este Cavaleiro, porque este Cavaleiro me tem ajudado na luta contra os mouros, e também pela sua humildade e fraternidade. Tal como noutras terras à volta, vós escolhereis um homem bom que vos governe. Cada um terá uma parcela de terra que paio alvos vos dará. No entanto, terão que pagar a mim e aos meus sucessores e ao clérigo da Igreja de Santa Maria do Olival o seguinte. Pagareis pelos cereais que estas terras darão à teiga, que é uma medida que terão de pagar todos os anos. Da seguinte forma, nesta maneira, como o monte de Paulo quer pão chegar a 14 alqueires, logo se toma do monte maior a dita teiga, que é de 2 alqueires. Pague-se também à Igreja de Santa Maria do Olival o dízimo de todas as colheitas, em sete dos termossos, os termossos poderão cultivar que não tereis que pagar nada. Também dos montados, os montados serão de paio alvo. E o gado do vento? O gado do vento, todo aquele gado que se entresmalhar, que se perder, como foi...